O Flamengo é o Flamengo chegando, o chute do Rodrigo! O chute do Rodrigo! A torcida do Flamengo explode no Parque Antártica e em todo o Brasil com o pé direito, o Rodrigo mandou lá no canto de Marcos! E abre o placar com um minuto e meio de jogo! A temperatura fria de São Paulo! Aí o Júnior partiu, jogou, boa bola pro Zinho, tem a chance, bateu pro gol, o Clemer! O rebote entra do Zinho, matou no peito, rolou, mais um chute que vem! GOOOOOOOL! Os venhas do Palmeiras! No chute de Zinho, o Clemer pegou! Zinho ainda insistiu com a bola, veio mais um chute cruzado, no desvio! Aí ficou fácil demais pro Zéias! O Clemer já tava caindo depois da batida do Euler! Não teve problema nenhum o Zéias pra mandar pro fundo do gol! De todo modo, ele saiu sentindo a coxa! Daqui a pouco o Casagrande fala, porque agora tem uma falta muito perigosa que o Flamengo bate! GOOOOOOOL! Rodrigo do Flamengo! Uma cobrança perfeita, que nem deu tempo do torcedor do Palmeiras curtir o empate! Curtir a chance da classificação mais próxima! Rodrigo foi lá, fez o segundo dele na noite! E bateu com maestria de pé esquerdo, jogando no ângulo! A classificação não tem que correr mais, é aquele desespero, né? Aquele desgaste que talvez fosse desnecessário agora! O Palmeiras tem outro jogo importante domingo pelo Paulista, e depois... Olha o Júnior arriscando para o gol! GOOOOOOOL! Júnior do Palmeiras! A preocupação do torcedor do Flamengo para tirar essa balada aí! Vem o Júnior, subiu o Roque, olha o toque! Vai sair! GOOOOOOOL! Eu, eu, do Palmeiras! GOOOOOOOL! 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 E foi de novo sofrido, chorado, ele tentou a primeira, o ativo não talcou, na segunda ele mandou para o fundo do gol! GOOOOOOOL! Euler faz 3 a 2! Bate! Subiu o Evair, ela sobrou o Edo Evair, bateu! Olha a briga dentro da área! GOOOOOOOL! 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 É para explodir o Parque Antártica! É para o torcedor do Palmeiras que está com toda a força! O Palmeiras consegue o que parecia impossível! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E vai entrar Galeano agora para segurar tudo ali atrás da defesa do, do Palmeiras! TUMBO E VOCÊ! Uma nova emoção a cada dia! GOOOOOOOL! Gachen também! GOOOOOOOL! TUMBO E VOCÊ! GOOOOOOOL! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto